Deus cuida de nós Independentemente de todas as circunstâncias Não importa da maneira que você se encontra agora Da maneira que se encontra a sua vida Não importa o que você está sentindo Se você está ansioso, ansiosa Está preocupado, está preocupada A insegurança bateu a sua porta Agora está inseguro, insegura Aquela confusão de sentimentos Deus está ao seu lado Ele permanece intacto Ao seu lado, te ajudando Te seguindo, te ouvindo E o mais importante Pode não parecer, mas Deus também está te guiando agora E te protegendo Te amando, te capacitando Te moldando e cuidando de você Deus não te abandonou Por isso, confie no cuidado dele em sua vida Entregue agora Entregue agora Toda a sua ansiedade Toda a sua insegurança Todo esse medo que você tem Entregue tudo aquilo que você está passando agora Tudo aquilo que você está sentindo Entregue nas mãos de Deus Mas entregue com fé Com muita fé Aí Aí é só esperar Porque ele tem o momento certo E ele está cuidando Da melhor maneira que você pode imaginar Mesmo que você não perceba Ele está contigo o tempo todo Agora Nesse exato momento Ele está falando com você Ele está te dizendo isso Para que você perceba Que tudo pode estar escuro ao seu redor Mas as coisas vão clarear De uma maneira espetacular Divina Porque Deus Cuida de você Se você tem fé Diga amém E continue Mesmo perante todas as dificuldades Que já já O seu sorriso vai brilhar E contagiar Todos à sua volta Vamos lá? Fé em Deus Sempre Bom dia Bom dia Clube Clube O sucesso